E é isso que eu não lembro. Bom, aí tu vai embora. Quando você pisa do lado de fora da sala, entregou a prova, tu fala assim, como eu pude esquecer? Como eu errei aquela questão? Eu sei que é isso, na hora H me deu um branco e eu não coloquei. Adianta você voltar lá e dizer assim, olha só, eu lembrei da questão agora, me dá aqui o que eu vou fazer? Alguém vai permitir a você? Não. Por quê? Porque é um exame. Então o exame é pontual. Quantas vezes acontece isso em sala de aula? O aluno sai, entregou a prova e ele lembrou como é que faz. E, meu amor, azar. Era naquele momento que você tinha que saber. Bom, o exame também é classificatório. Vamos para o concurso? O concurso tem lá uma classificação. Os primeiros colocados, você tem lá uma classificação por nota, depois você vai ter por nota e título, aí depende de cada edital. Mas é classificação. Olha o que acontece com o exame. O exame também classifica. Você pode dizer, ah, mas ninguém faz isso na escola de colocar primeiro colocado, segundo colocado, depende, tá, gente? Tem muita escola que faz isso sim. Outra coisa que a gente tem que saber é que mesmo que não se faça, deixa que os alunos fazem, ok? Essa classificação. E tem professor que entrega as provas de uma forma assim maravilhosa, né? Ele diz assim, vou entregar a prova, tá? Então, vamos começar aqui com os alunos que têm uma boa nota. Fulano, 10, parabéns. Fulano, 9, parabéns. Fulano, 8, que nota boa, né? 7, 6, sei lá. Daqui a pouco ele fala, bom, agora vem cá. Fulano, nem vou comentar. Tá aqui, ó, toma. Fulano, hum... Isso é ser classificatório, tá? E isso tem a ver com o que a gente vai falar embaixo. Ele é seletivo. Então, a partir de um exame, muitas vezes o que acontece na escola é uma prática pedagógica que vai selecionar. Tira daqui pra cá e coloca pra cá. Em escolas de ensino médio, os exames selecionam os alunos pra aquela turma que vai ser a turma dos cobra, a turma dos fera, ou a tropa de elite, né? Então, você tem cinco turmas de ensino médio, mas a turma 1 é a turma de elite, dos melhores alunos. Porque eu selecionei, tá? Via a classificação do que é me colocada a partir de uma prova, um exame, ou um monte de provas que são oferecidas aos alunos, né? Entenderam? Isso é o que a gente tá chamando de exame. Se a gente quiser discutir mais, ó, ela é pontual, só o momento do exame é importante, pensa no vestibular, pensa, ó, o aluno acaba de fazer a prova, entrega ao professor, quando tá saindo, se recorda que errou uma questão e pede ao professor pra corrigir, a resposta é não. Ou seja, foi importante apenas o momento em que ele estava fazendo a prova. Classificatório, só importa o valor numérico, que indica se o aluno passou ou foi reprovado, toda a sua vida escolar fica registrada, ou seja, o aluno fica marcado pra vida toda. O aluno tira dois, o professor o anima pra estudar, pra fazer outra prova, pra recuperar a nota, então ele tira dez. Então o professor faz a média e lhe dá a nota seis. Por que não dez? Por que não dez? Porque ele apenas classifica. Ele não leva em conta o que o aluno aprendeu e fica preso na primeira avaliação, que é dois. Então faz a média, classifiquei. Seleção, exclui alunos das escolas através das reprovações também, tá gente? 2011, pra vocês terem uma noção de dados, 13,1% de todos os estudantes matriculados em algum ano do ensino médio estavam repetindo a mesma série feita em 2010, tá? Esses foram os dados, infelizmente, mais recentes que eu consegui recolher. Possivelmente existem outros, tá? Então pensa, 13% gente, você pensa assim, ah, 13% não é muito. Coloca em números reais. Pensa quantos alunos estão no ensino médio. Pensa que o universo é esse de 13%. É muita gente. E se você quiser pensar no ensino fundamental, esse percentual é 10,6%. É menor do que o ensino médio? É. Mas olha só como também é um percentual importante pra gente discutir, tá? Pra você ver o impacto que essas reprovações estão. Então quando eu seleciono, vou selecionando tanto, no final do ano, eu seleciono aqueles que podem passar e aqueles que não podem passar. Então, essas são questões relativas ao que a gente está chamando de exame. Olha o que o Lucchesi diz. A avaliação não pode ser confundida com julgamento. Assim, pra compreender isso, importa distinguir avaliação de julgamento. O julgamento é um ato que distingue o certo do errado, incluindo o primeiro e excluindo o segundo, tá? Inclui o primeiro, certo? Exclui o segundo, errado. A avaliação tem por base acolher uma situação pra então e só então ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, se necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a exclusão. A inclusão e não a seleção, que obrigatoriamente conduz à exclusão. Então, pra Lucchesi, todo movimento de avaliação, ela é diagnóstica, mas ela é diagnóstica para incluir e não para excluir. Para incluir, não pra selecionar, não pra classificar. Então, vocês já sabem que existem algumas palavras que são daquele vocabulário ruim de avaliação. Você não pode dizer nunca, avaliação por meritocracia, ó, ruim. Avaliação pra classificar, ruim. Avaliação seletiva, avaliação pra excluir, tudo ruim, tá? Agora, avaliação mediadora, diagnóstica, pré-incluir, avaliação dialógica, avaliação pra emancipar, avaliação emancipatória, avaliação pra acolher, tudo isso são, ó, palavras positivas. Então, esse vocabuláriozinho, às vezes, te ajuda muito a resolver uma questão. Então, presta atenção nessas palavras, tá? Pra você não confundir. Vamos lá. Então, avaliação, segundo o autor, o maior caráter da avaliação, tá que grande, tá? Parece a palavra da nuvem. É o seu caráter diagnóstico. Pensa na avaliação e no seu caráter diagnóstico como algo fundamental. Então, em contraposição ao exame, olha quais são as características da avaliação. Ela é não pontual. Pensa, se o exame é pontual e a avaliação não é pontual, quando é que ela acontece? Isso aí, ó. Tempo todo. Ela é dinâmica. Então, ela não tá pra classificar. Ela é um movimento constante. Ela é dinâmica. E ela é includente. Não quero selecionar. Não é isso. É pra incluir cada vez mais os alunos. Se a gente pensar no não pontual, importa todo o processo de aprendizagem. Ou seja, o antes, o agora e o depois. Aquela visão de totalidade que a gente tava falando. Como era antes, como é agora, como será depois, tá? O que o aluno não sabe é o ponto de partida pras ações pedagógicas. Trabalho educativo nas palavras do autor. Pra que ele possa vir a saber. Então, ele não sabe. Não tem nenhuma tragédia. Ele não sabe, ok. Então, meu ponto de partida é esse. A gente começa o trabalho daquilo que o aluno não sabe. Pra que ele possa vir a saber. Quando eu olho, eu olho tudo. O que ele não sabia. O que ele construiu. Onde ele está. E as aprendizagens que ele relacionou. E eu presto atenção nesse processo. Nessa trajetória. Nesse caminho de aprendizagens. Que o aluno construiu. Ela é dinâmica. Ou seja, ela não classifica. Ela diagnostica o que está ocorrendo. Pra que haja uma possibilidade de melhoria. Sempre, tá? Então, para o autor foram dados muitos nomes à avaliação. Você já chamou. Diagnóstica, formativa, dialética, dialógica, mediadora. Vários nomes. Mas são redundantes. Uma vez que, obrigatoriamente, a avaliação tem que ser tudo isso. Ele acha que esses nomes são todos redundantes. Porque quando a gente fala avaliação, a gente está falando implicitamente de todas essas situações. Porque ela é um processo dinâmico. Então, ela vai fazer diagnóstico. Ela vai acompanhar o processo. Por isso que ela é formativa. Ela é dialética. Porque ela aceita as mudanças. As posições. Daquilo que eu sei hoje. Daquilo que eu não sei mais. Daquilo que eu vou saber depois. Ela é dialógica. Diálogos. Ela faz mediações. E por isso, ela é chamada de dinâmica. E ao mesmo tempo. Ela é includente e inclusiva. Traz o aluno para o processo de aprendizagem. Então, isso aqui, no livro que eu falei para vocês, está a avaliação da aprendizagem escolar. Ele vai dizer que a avaliação includente ou inclusiva, ela é um ato amoroso. Palavras de Luquezzi, tá gente? Avaliação, um ato amoroso. Então, por que? Inclusão se fala. Acolhimento. É um respeito aos limites. Respeito às possibilidades de cada aluno naquele momento. A gente não está trabalhando o limite como algo definitivo. Os limites que estão postos naquele momento. Os limites que estão postos naquela situação, tá? E um suporte para o desenvolvimento do aluno. Que leve à autonomia do aluno. Quando a gente fala dessa ideia de avaliação contra o amoroso. Eu vou trazer uma ideia. Vou bater um papo com você para ver se você lembra de algumas situações assim. Já parou para pensar? Muitas vezes na sala você tem aquele aluno. Que eu costumo brincar aqui com os meus alunos. Que é o aluno ento. Aluno ento é aquele aluno remelento, xexelento, fedorento. Às vezes ele é piolento. Coitado. Às vezes ele é isso tudo ao mesmo tempo, né? Nós somos seres humanos. E como seres humanos a gente tem uma atração para aquilo que é belo. Para aquilo que é cheiroso. Para aquilo que se parece de alguma forma conosco. E com isso, com essa tendência de nos aproximarmos daquilo que é belo. A gente muitas vezes começa processos de exclusão que a gente nem percebe. Essa exclusão, ela não precisa ser sai de perto de mim, não. Aquela exclusão é tipo assim. Ah, vou lá. Ah, ele deve ter aprendido, né? Porque vou ter que ir lá. Aquele cheiro, né? Nossa, aqueles piolhos voando. Pois é, gente. A avaliação proposta por Luquezzi como um ato amoroso. Essa avaliação que vai olhar em especial para esses alunos que estão em situação de exclusão. Ou de quase exclusão. E vai trazê-lo para a aprendizagem. Afinal de contas, a escola é o local da aprendizagem. Então, ele tanto pode estar excluído por essas questões físicas, como eu falei, da aparência. Como ele pode estar à parte desse processo, pelas questões da aprendizagem. Porque ele não sabe alguma coisa, porque ele tem dificuldade em alguma coisa. E ele vai se excluindo, se excluindo, se excluindo cada vez mais do processo. A avaliação tem esse dever, tá? De olhar para essa situação, avaliar, tecer um diagnóstico e, ó, trazer o aluno de volta para o processo. É fácil? Não. Não é nem um pouco fácil, é bem difícil, mas é extremamente necessário, né, gente? Se a gente fala de uma avaliação que vai, de fato, valorizar o aluno. Em prol do aluno e não contra o aluno. Se a gente for contra, lembra, faz inicial lá do Luquezzi. Se a gente for contra, a gente está trabalhando em prol de mantê-lo naquela classe social, de reduzir as pessoas que elevam as possibilidades de elevação de classe social daquela pessoa, daquela família. E trabalhando, assim, assim, em prol de todo o sistema econômico, de todo o sistema vigente. Ok? Vamos lá. Para a Luquezzi, o ato amoroso é aquele que acolhe a situação como ela é, com suas diversidades. Nesse ato, não se julga e não se exclui. Olha as palavrinhas de Luquezzi. Essas palavrinhas desses autores que eu estou colocando aqui, elas são muito presentes em concurso, tá? Então, fica ligado. Uma avaliação amorosa é uma avaliação de acolhimento, tendo em vista a transformação da sociedade, daqui a rejeição de uma avaliação por provas e exames que implicam julgamento para a exclusão do educando. Então, você está acolhendo, você está pensando na transformação da sociedade. Você rejeita uma avaliação por provas e exames. Por quê? Porque elas implicam no julgamento, que a gente falou lá na frente, né? Eu quero uma, não quero o outro. Esse é bom, esse é ruim. Esses dualismos do julgamento. E por quê? O julgamento, ele leva para a exclusão do educando. Ele funciona nesse processo de acabar excluindo, porque ele vai selecionar. Ele vai classificar o aluno. E aí, gente, a gente tem que fazer uma comparação, né? Uma coisa é a gente pensar em concurso, que é exame. A outra coisa é a gente pensar em formação do indivíduo, em construção de conhecimentos, de uma escola que se propõe, como o nome diz, ser de ensino fundamental. Ou de uma escola que se propõe ser uma escola de ensino médio, que também vai trabalhar as questões da formação humana. Também vai lidar com a questão da construção dos conhecimentos, ok? Então, vamos lá. Avalio com que finalidades? Para que se está avaliando? Então, para verificar se houve aprendizagem significativa de conteúdos relevantes propostos pelo professor. Então, gente, é conteúdo relevante. Não é a pergunta que muitos professores fazem, que é aquela pergunta que está no rodapé do livro. Mas você tinha que estudar o livro e tinha que saber a nota de rodapé. Não, não é isso. Então, são os conteúdos que são relevantes. Ou seja, o que o aluno precisa saber? Qual é aquela aprendizagem que tem significado para ele? Faz parte do contexto, ele entende a necessidade do uso, faz parte das premissas culturais onde ele está presente. É relevante para os desejos daquele aluno. Então, isso é o que a gente vai chamar de relevância, tá? Então, isso, eu vejo que teve a aprendizagem. Tem que avaliar o que foi discutido e trabalhado durante o desenvolvimento dos conteúdos por meio das habilidades e das competências selecionadas. Então, você tem que ver, você vai avaliar em cima daquilo que você trabalhou, em cima daquilo que você discutiu, em cima daquelas competências, em cima daquelas habilidades que você pensou, propôs aos alunos. E não em cima daquela coisa louca que você trabalha porque estava lá no livro. Então, tem que cair. Isso é um problema quando você trabalha, por exemplo, com escolas, onde a prova única é a realidade. A prova única não dá conta de você olhar essa questão dos significados, não dá conta de você ver o desenvolvimento dos conteúdos, não dá conta dessas situações. Como o nome diz, ela é única, ela uniformiza, ela padroniza. E quando ela padroniza, tudo que padroniza, gente, acaba por excluir. Alguém está sempre fora desse padrão. E esse alguém acaba sendo sempre o excluído, tá? Luquez enfatiza que a avaliação da aprendizagem, ela tem dois objetivos. Auxiliar o educando no seu desenvolvimento pessoal, pelo processo de ensino e aprendizagem, e responder à sociedade pela qualidade do trabalho educativo realizado. Então, vejam só, tá? Dois objetivos. Auxiliar o aluno, tá? No seu processo, lá de ensino e aprendizagem. É a primeira. Mas a segunda, gente, é essa, tá? De você responder à sociedade por uma qualidade de um trabalho educativo. Então, a avaliação, ela ajuda a escola a melhorar o seu trabalho educativo. Por isso que ela precisa ser pensada. Por isso que ela precisa ser discutida por todo mundo que participa daquela comunidade. Deixa eu beber uma golinha d'água, um minutinho só. Como é que é, né, gente? O professor tem que beber água toda hora. Porque se a gente não bebe água, a voz vai embora. Então, vamos lá. Olá, meus amigos. Minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site LAConcursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso supercurso focado no Instituto Federal da Bahia. Super competitivo. Nós temos diversos cargos. Temos cursos de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos. Assistente em administração. Técnico de assuntos educacionais. Assistente aos alunos. Técnico em contabilidade. Contabilidade. Cursos completos. Cursos muito competitivos. É muito simples. É só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da LAConcurso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês no site LAConcurso. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.